Lá no arto da montanha, numa casinha estranha, toda feita de sapé, Parei uma noite a cavalo pra morde de dois estalos que eu vi lá dentro bater. Apiei com muito jeito, vi um gemido perfeito, uma voz cheia de dor. Vancei, Tereza, descansa, jurei de fazer vingança pra morde do meu amor. Pela resta da janela, por uma luzinha amarela de um lampião quase apagando, Vi uma cabocra no chão e um cabra tinha na mão uma arma alugando. Virei meu cavalo a galope, risquei de espor e chicote, sangrei a anca do tá. Desci a montanha abaixo, galopeando meu macho, o seu doutor foi chamado. Voltemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor. Topei um cavo assustado, e chamando nós pra um lado, a sua história contou. Há tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou clamorar. Pois era ali nosso soninho, bem longe deste lugar. No ar do lado da montanha, perto da luz do luar. Vivi um ano feliz, sem nunca isto esperar. E muito tempo passou, pensando ser tão feliz. Mas a Tereza adotou, felicidade não quis. O meu sonho neste olhar, paguei caro, meu amor. Pra mor de outro caboclo, meu rancho ela abandonou. Senti meu sangue ferver, jurei a Tereza matar. O meu alazão, a Riei, e ela foi percurar. Agora já me vinguei, é esse o fim do amor. Essa acabou que eu matei, é a minha história, doutor. Não me vinguei, é a minha história, doutor. E a minha história, doutor. Uma natureza, doutor. Legenda Adriana Zanotto